E aí, beleza? Eu sou o Zé e seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. A produção aqui tá ficando insana, hein? Hoje eu vou ensinar a vocês como desenhar o Luca, o personagem do novo filme da Pixar barra Disney que vem por aí. Então hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como desenhar esse personagem, que é o Luca, o personagem principal. É um personagem 3D, que aí aparentemente a gente olha e fala assim, nossa, mas como que eu vou desenhar esse boneco aí, esse boneco aí 3D, cheio desses volumes e tal, mas nós vamos simplificar tudo de um jeito que ele fique legal no 2D também. Então, vambora. Como sempre, nosso primeiro passo, um círculo. Esse círculo vai ser o formato que vamos usar de referência pra fazer a cabeça do nosso personagem. No meio desse círculo, fizemos uma linha na vertical. Agora podemos começar a transformar esse círculo no formato que é a cabeça do nosso personagem, que a cabeça dele não é um formato 100% um círculo. Ele é mais quadradinho, só que arredondado. Então, fazemos um traço um pouco curvado na horizontal, um pouco pra baixo do topo do nosso círculo. E, do mesmo jeito, fazemos um embaixo do nosso círculo. Agora vamos fazer um volumezinho pra bochecha do nosso personagem. E do outro lado também. Agora podemos ligar este volume da bochecha no traço que fizemos para o topo da cabeça. Do mesmo jeito do outro lado. Agora vamos fazer duas linhas na horizontal, pra marcarmos a altura dos olhos. O risco de baixo, ele é praticamente no meio do nosso formato que fizemos para a cabeça. E o outro risco, ele é um pouco pra cima, paralelo a esse. Agora podemos fazer um formato circular para marcarmos onde vai ser o nariz dele. E também os olhos, o da direita e o da esquerda. Agora podemos fazer o formato da sobrancelha dele, bem acima dos olhos. Vamos fazer ele com a expressão assim, meio que de surpresa. Então, a sobrancelha um pouquinho arqueada pra cima. As duas. E podemos fazer a boquinha dele. Boquinha meio de bobo. Porque nessa parte que eu peguei aqui pra usar de referência, ele tá meio que olhando assim, com cara de bobo, maravilhado com a cidade. Agora podemos fazer um formato para a orelha dele. É um semicírculo. Preste atenção como usamos o risco que fizemos para a base dos olhos. Fica exatamente na metade da orelha dele. Que é pra dar um pouco de ângulo aí nessa olhada dele. Mesma coisa fizemos com a outra orelha. E agora podemos começar a fazer o formato do cabelo dele. O cabelo dele é um pouco mais complicado, porque o cabelo dele é um cabelo cacheado, cheio de volumes diferentes. Bem interessante. Então vamos fazer aqui esse primeiro formato. Fazemos um outro menor um pouco na frente desse. E depois fazemos uma voltinha pra fechar esse formato aqui. E ligamos ele na parte de baixo do outro formato. Agora podemos fechar com duas voltinhas pra poder ficar parecendo aqui aquela conchinha que a gente acha no mar, sabe? Agora fazemos um outro formato aqui. Agora fazemos um outro formato aqui para continuar o cabelo dele. Fazemos uma voltinha pra dar esse volume, como se o cabelo estivesse indo para trás. E fechamos a parte de baixo. Agora podemos fazer mais algumas mechinhas de cabelo dele aqui na lateral. E vamos terminar de fazer a outra lateral do cabelo dele. Começamos com uma mechinha aqui em cima. E ela vai aumentando. E ela vai aumentando. Faz mais uma voltinha. Depois mais uma voltinha. E uma voltinha menor. Agora fazemos esse formato aqui para completarmos essa outra mecha. E finalizamos com mais algumas mechinhas até embaixo. E aí, tá gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e compartilhar com aquele seu amigo que também vai gostar. Agora podemos começar a demarcar um pouco mais alguns detalhes do nosso desenho. Esse formato de olho é bem característico da Pixel porque ele sempre faz os olhos mais arredondados. E deixa um pouco mais escuro a parte de cima, que é para representar os cílios dos olhos. Continuamos detalhando um pouco mais a parte de baixo dos olhos. Terminamos os cílios do outro olho. E agora podemos fazer o formato interno dos olhos, que são a pupila do olho. É só você fazer uma bolinha. E no meio dessa bolinha, você vai fazer uma bolinha preta. Aí você pode deixar uma partezinha branca nessa bolinha preta, que é para fazermos o brilho especular do olho. Do mesmo jeito, fazemos o outro olho. Preste atenção no formato do olho. Dá essa impressão que ele está olhando para frente. Nós temos que puxar um pouco a pupila do olho mais para o centro. E não no meio do olho, da parte branca do olho. Ela é mais para o centro, mais próximo do nariz. Que dá essa impressão que o personagem está olhando para frente, para a câmera, no caso do desenho. Agora podemos demarcar mais aqui alguns detalhes do nariz, do personagem. A gente vai fazer esse formato aqui. E deixar um pouquinho mais marcado onde são as narinas dele. Agora podemos fazer as voltinhas dos dentes dele. São quatro dentinhos. Até que grandes os dentinhos dele, né? Fazemos mais aqui alguns detalhes na orelha. Só para dar um volumezinho. Agora podemos ir para a parte de baixo do personagem. Fazer aqui o pescocinho dele. Agora vamos começar a fazer a camisa. Então fizemos esse traço mais na diagonal. Um na diagonal contrária. Lá em cima a parte de trás da camisa dele. E fechamos para fazer a gola. Puxamos uma linha para baixo. E podemos terminar aqui, demarcando onde é o ombro do nosso personagem. Agora vamos fazer um traço para ligar a outra parte da gola. Um traço aqui. Mais um para trás. Fechamos aqui e separamos o pescoço do personagem. Agora adicionamos o detalhe do ombro. Ok. Nosso personagem já está pronto. Agora é aquela parte da finalização. Para fazer esse personagem, eu indico fazer uma finalização com a line art colorida. Ou seja, em vez de você pegar aquela caneta preta. Mas se você quiser também, pode ser com a caneta preta. Não tem problema. É mais por uma questão de deixar o personagem mais parecido com 3D. Eu acho que quando você adiciona a line art colorida. Dá uma diferença no nosso personagem. Deixa ele menos 2D. E vou deixar para vocês verem como eu fiz. Eu usei aqui alguns tons de marrom para fazer o cabelo dele. Um marrom mais clarinho para fazer o contorno das partes que são a pele dele. E um contorno de azul para a camisa dele. Bom pessoal, agora eu vou deixar passando aqui as etapas que eu usei para fazer a pintura. Se você se interessar e quiser saber como eu faço essa pintura. Deixa aí um comentário. Dizendo faz um tutorial de pintura. E também se inscreve no canal para não perder quando esse tutorial sair. Bacana? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho